Portugueses, vou ser breve e claro. Vivemos o período de longe mais difícil da pandemia, que dura há quase 11 meses. Temos dos mais elevados números da Europa. A variante inglesa do vírus surgiu e propagou-se vertiginosamente, abarcando mais de 50% dos casos em áreas como a Grande Lisboa. A pressão sobre as estruturas da saúde, sobretudo nessa Grande Lisboa, é extrema. O número de mortes cresce a ritmo há meses inimaginável e com ele cresce a perigosa insensibilidade à vida e à morte, mesmo de familiares, amigos, vizinhos, companheiros de tantos lances da vida. Com essa insensibilidade crescem ainda a negação do vírus, da sua gravidade, a negação da necessidade do estado de emergência e até do confinamento. Mas nada disso, nenhuma dessas negações resolve a multiplicação dos mortos, as esperas infindáveis por internamentos, o sufoco nos cuidados intensivos, o sofrimento de doentes Covid e não Covid. O que verdadeiramente importa nestes momentos mais difíceis e mesmo mais dramáticos é não perder a linha de rumo, não perder a determinação, não perder a capacidade de resistir, de melhorar e de agir. Se for verdade que desta vez a vaga começou ao ocidente e Portugal é dos primeiros e não dos últimos a sofrer a pandemia, então é preciso agir depressa e drasticamente. É esse o sentido das medidas hoje mesmo tomadas ao abrigo do decreto que assinei logo após a autorização da Assembleia da República. Temos de ser mais estrictos, mais rigorosos, mais firmes no que fizermos e do que não fizermos. Ficar em casa, sair só se imprescindível e com total proteção pessoal e social. Só assim será efetivamente viável testar a tempo e rastrear os possíveis infectados, diminuindo a disseminação do vírus. Temos de continuar a vacinar sempre, melhor e ainda mais depressa. E sem criar especulações que nos enfraqueçam. Ninguém de bom senso quereria fazer passar centenas ou um milhar de titulares de cargos políticos ou de funcionários, por muito importantes que fossem, de suptão à frente de milhares de idosos com as doenças mais graves e por isso de mais óbvia prioridade. Temos de estar preparados para confinamento e ensino à distância mais duradouros do que se pensava antes desta escalada. Temos de, na medida do necessário, usar o controle de fronteiras na entrada e na saída. E num como que autoconfinamento, a limitação da deslocação de nacionais para fora do território do continente. Temos de esgotar todas as hipóteses na capacidade de ter uma resposta em reformados reservistas, formados no estrangeiro. Não vale a pena esconder a realidade. Fazer de conta, iludir a situação. Porque essa situação é mesmo a pior que vivemos desde março do ano passado. O que fizermos todos, poderes públicos solidários e portugueses, até março, até março, inclusive, determinará o que vão ser a primavera, o verão e quem sabe se o outono. E joga-se tudo nas próximas semanas, até março, inclusive, para que a vaga inglesa passe sem surgir outra vaga de outros continentes, o que desde já estamos a prevenir. E a que custo, como sabem, mas sabemos todos que o custo brutal destas medidas mais duras é de longe muito inferior ao custo em vida, saúde, economia e sociedade destruídas por uma pandemia que vá até outubro deste ano. Temos mesmo de travar a escalada em curso. E já, seguindo o exemplo dos nossos profissionais de saúde, em caráter, consistência, entrega e espírito de missão. Portugueses, será que ainda vamos a tempo? Claro que vamos a tempo. Mas este é o tempo de fazermos todos, poderes públicos e portugueses, mais e melhor.